O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças e paz meus irmãos, boa tarde. Olha, eu me programei essa tarde para fazer uma exposição de Êxodo capítulo 10. Só que aí no intervalo eu fui conhecer o trailer do Gaúcho, o Moto Home, o Home Trailer. Cadê o Gaúcho? Mas isso é um detalhe, eu fui lá e ele não está aqui. É normal, coisas da vida. E ele estava me contando que na sua vida de missionário, a filha dele quis fazer medicina e eles não tinham condição. E que Deus mandou uma pessoa que extraordinariamente foi lá na faculdade particular e pagou de uma vez os seis anos de medicina da filha, manifestando a provisão. Naquela hora eu senti que eu tinha que mudar o sermão. Aí eu falei com o pastor Ival, preocupado na igreja presteriana de Pinheiros, toda a ortodoxia desse púlpito. Toda a ortodoxia. Ô irmão, graça e paz, viu? Deus te abençoe. Deus é com o irmão, viu Gaúcho? Deus o abençoe. Está falando o irmão aqui para o povo. Falando bem. Então, preocupado com toda a ortodoxia e etc. Eu falei ali no gabinete, né pastor, eu estou entendendo que Deus me sinalizou mudar o sermão, algo que eu tenho no meu coração já há um tempo. Aí eu falei, o que ele vai responder? Ele falou, acontece comigo toda hora, quase todo domingo. Então, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis, o capítulo 4. Quero expor este texto, que tem me acompanhado e de onde eu verifico princípios para a provisão ministerial. A nossa provisão, em busca de um avivamento, nós focamos no provedor, dependemos do provedor e por consequência recebemos a provisão. Então, é o segundo livro dos reis, o capítulo 4, os versos de 1 a 7. Segundo reis 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. Então lhe disse o profeta, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa. Salvo uma botija de azeite. Então o profeta disse, vai e pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita da tua botija nas demais vasilhas e coloque a parte a que estiver cheia. Partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas disse a um dos filhos, trazei-me mais uma. E ele respondeu, já não há mais vasilha. E o azeite parou. Então fez ela saber ao homem de Deus e ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém. Senhor esta é a tua palavra. Nós cremos com todo o ardor do nosso coração, do nosso entendimento, que a Bíblia é a palavra do Senhor. E que tu tens um caminho de provisão para cada ministério aqui representado. Estamos em busca de um avivamento, dependemos muito mais do provedor e sabemos que as novas gerações já estão recebendo uma porção farta de toda a boadade e todo o dom perfeito que vem do alto. Fala conosco Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, este texto traduz-se em um dos cenários mais difíceis da Bíblia Sagrada. Não sei se você consegue dimensionar a dor dessa mulher. Ela sepultou o marido. Seu marido era um aluno da escola de profetas de Eliseu. E tendo sepultado o marido, essa mulher se encontra totalmente endividada. Dívidas extremamente numerosas. Naquele tempo quando você tinha uma dívida muito grande, os credores tinham uma lista de critérios para executar essa dívida. E essa lista de critérios para executar a dívida dessa mulher chegou num ponto tão alto. Tamanha a indignidade da falta de recurso que ela diz ao profeta que o credor está à porta para levar os seus dois filhos para lhes serem escravos. Então, acresça-se a dor do luto, a indignidade da dívida, a possibilidade de a qualquer momento os seus filhos serem levados como escravos. Não é necessário um grande esforço hermenêutico para entender que se tratam de dois jovens. Primeiro porque ainda moravam sobre o teto da mãe. Segundo porque se casados já fossem e morassem em outro ambiente, eles não seriam objeto possível de constrição à escravidão por dívida. Portanto, dois jovens, uma mãe, viúva, endividada, que a qualquer momento pode ver os seus filhos sendo levados como escravos. Passados alguns milênios, a situação se repete. Talvez não mais como um credor por dívidas materiais, mas ainda hoje é possível aplicar os tantos filhos que diariamente são levados como escravos, debaixo dos olhos de suas mães, pelo credor chamado Satanás. Os tantos filhos que são levados dia após dia, jovens, adolescentes, menores, que são levados como escravos, escravos das trevas, dentro da casa de seus pais. Portanto, todos nós podemos concluir aqui, sem qualquer grande esforço de interpretação, que a situação dessa mulher é caótica. Que a situação dessa mulher é extremada. Mas me parece, que a realidade do versículo 7, é totalmente reversa à realidade do versículo 1. Porque no versículo 1, temos uma viúva, endividada, triste, com os filhos prestes a serem levados como escravos. E no versículo 7, nós temos uma mulher, com a dispensa abastecida a tal ponto, que é capaz de quitar a dívida, manter os filhos em casa e viver do resto. A pergunta é, o que acontece, entre o verso 1 e o verso 7? Eu gostaria de chamar de, o caminho da provisão. E você pode entender também, como o caminho, para que os filhos, não sejam levados como escravos. Você pode entender também, como o caminho, para que o grande credor das nossas almas, não surrupie a nossa família. Você pode entender também, como o caminho da provisão ministerial. Permaneça com a sua Bíblia aberta, cada versículo desse tem um princípio. E o primeiro princípio desse caminho da provisão, está no verso 1. E nós podemos chamar de, faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Eu gostaria que você grifasse uma expressão desse verso. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, teu servo morreu. Vírgula, grife isso. Tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele temia o Senhor. Essa frase muda tudo. Esse homem, com todo respeito a um falecido, ele não é um exemplo para nós, de trato com dinheiro. Ele não é um exemplo para nós, de previdência familiar. Ele não tem nada a nos ensinar, no que diz respeito a investimentos materiais. O que esse homem tem a nos ensinar, sobre o trato com dinheiro? Ele não está nem vivo para ver, sua mulher está endividada, não tem dinheiro debaixo do colchão. E os filhos podem ser levados como escravos. Esse homem não tem nada a nos ensinar, sobre o trato com dinheiro. Esse homem não tem nada a nos ensinar, sobre o trato com metal. Esse homem não tem nada a nos ensinar, sobre previdência. Esse homem não tem nada a nos ensinar, sobre deixar um dinheiro debaixo do colchão. Para salvaguardar, a dignidade da viúva, dos filhos da família. Só o ponto de vista material, esse homem não tem nada a nos ensinar. Era um aluno de uma escola de profetas. Mas, sobre o ponto de vista financeiro, um fracassado. Mas tem um detalhe muito importante no texto. Em que peço, esse homem ter sido um fracasso em investimentos materiais. O testemunho da viúva. Tu sabes que ele temia o Senhor. Nos garante que era um homem que teve sucesso nos investimentos espirituais. Não deixou previdência, mas deixou providência. Não deixou viúm metal, mas deixou acesso a um profeta que mudou a história da família. Esse homem deixou investimentos espirituais. Veja só. Eu conheço um cem número de pessoas que tinha muito dinheiro e perdeu. Agora, eu não conheço ninguém. Quem tendo investido espiritualmente, foi fracassado. Faça investimentos espirituais. Qualquer livraria que vocês forem. Fora aqui do complexo de Pinheiros, é lógico. As outras livrarias. Eu vou dizer quais são os livros mais vendidos. Os cinco passos para ser um milionário. Os dez passos para alcançar independência financeira. Os cinco passos de rendimento de alta performance. Vá no YouTube e os vídeos com maior visualização são os dez passos da liderança de alta eficiência para ganhar muito dinheiro. Seja milionário em dez passos. O sujeito come numa câmera. Grava. Seja um milionário em um mês. Ele está no cheque especial. Mas ele grava. Seja um milionário em um mês. E esses vídeos são os mais visualizados. São os livros mais vendidos. Porque há um clamor intenso na sociedade. Que direciona o nosso pensamento. A só olhar para investimentos materiais. Sabe o que nós estamos precisando? Em livros. Em palestras. Em vídeos. Fortaleça-se nas disciplinas espirituais. Tenha uma vida poderosa de oração. Pratique o jejum. Abasteça a sua vida das disciplinas espirituais. O problema é que isso não vem de livro e nem da visualização. Esse homem temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. As novas gerações estão sendo cada dia mais impulsionadas a uma vida apenas de sucesso material. Eu me lembro que uma mãe pediu que eu conversasse com uma garotinha de aproximadamente sete anos na igreja. Nós fomos marcar o horário. E foi um grande problema de marcar o horário por conta de agenda. Não a minha, a da garota. Sete anos de idade. Já faz balé, esgrima, alemão, francês, preparatório para concurso público. Que está cada dia mais difícil. Economia doméstica, xadrez, português. Tem tempo para tudo, só não tem para ser criança. Tem tempo para tudo, só não tem para ser gente. E já cresce habituado a passar em uma das três faculdades melhores do Brasil. Para fazer um dos quatro cursos mais rentáveis do Brasil. E é isso aí que a gente quer. Investimento material. 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 E vamos criando uma geração que é um fenômeno em equações matemáticas, mas uma miséria em relacionamentos interpessoais. Foi um grande problema. Eu me lembro que há algum tempo eu fui jantar com um pessoal lá na minha cidade. E era um pessoal, o pastor Ivaldo, que tinha dinheiro. E eu estava super constrangido na mesa. Porque ele só falava de um tal negócio de bolsa. Porque eu investi na bolsa de não sei o quê. E eu coloquei não sei tanto. E a bolsa de não sei o quê teve alta, etc, etc. Tinha sido o aniversário da minha esposa. E ela escolheu lá num site, numa promoçãozinha. Eu não lembro, era um negócio de ares, algo assim. Uma promoçãozinha que você comprava duas pelo preço de uma, tadinha. Eu comprei para ela. Aí eu falei, esses ricos não vão ficar me humilhando não. Eu falei, eu também estou com esse negócio de bolsa aqui, lá em casa. E são duas. Pastor, qual é o mercado? Eu falei, Arezzo abriu o capital? Eu falei, se abriu eu não sei. Levou o meu todinho. Mas minha mulher está feliz. O que importa é isso. E os ricos continuavam a falar das suas riquezas, meus irmãos. Eu fui me injuriando com aquilo. Aí eu falei assim, eu vou pegar esses ricos. Não tem nada contra rico não, viu? Aí eu falei, eu tenho contra quem é rico só de dinheiro. A provisão material é um dos aspectos das bênçãos espirituais, não é o único. Eu falei, queridos, é o seguinte, eu sou pastor, tenho, na época eu tinha menos idade que hoje. Aí eu falei assim. Mas com essa minha idade, eu e a minha esposa, a minha esposa é dentista. Nós já equacionamos a nossa vida financeira de uma tal forma, que se nós dois quisermos parar de trabalhar hoje, nós já temos dinheiro suficiente para viver o resto da vida, sem precisar produzir mais nada no mesmo padrão. Aí eu chamei a atenção dos ricos. Pastor, mas o senhor já é muito jovem para ter conquistado sua dependência. O senhor pode parar de trabalhar hoje e já tem tudo juntadinho até o final da sua vida? Sim, eu e a minha esposa, conseguimos, foi trabalho árduo. Qual que é o segredo, pastor? Eu falei, morrer sexta-feira no máximo. Morrendo sexta-feira, vocês não têm dúvida alguma de que a gente vai manter o mesmo padrão sem precisar descer um centímetro do nosso orçamento familiar. Eu estou contando isso para você porque me parece que em algum momento o que passou a dar o tom da nossa vida são os investimentos do Vilmetal. Olha o testemunho dessa mulher sobre esse marido. Ela não diz, tu sabes que ele foi um bom administrador, até porque não foi. Ela não diz, tu sabes como ele foi um grande investidor, até porque não foi. Mas ela diz, tu sabes que ele temia ao Senhor. E isso muda tudo, meus irmãos. Temer ao Senhor muda tudo. Não existirá um avivamento. Sem um povo comprometido a dar tudo por investimentos espirituais. O dinheiro vai ser uma consequência. Onde tem visão, Deus entra com o dinheiro. É sempre assim. Que Deus derrame provisão sobre os ministérios representados aqui nessa tarde. Mas há um segundo princípio, verso 2. Nós podemos chamar de faça um inventário da vida. Faça um inventário da vida. Geralmente a palavra inventário é relacionada à morte. Aquela coisa que a pessoa, depois que morre, fica um pessoal brigando. Geralmente a gente chama inventário pós-morte. Mas inventário é todo ato ou ação de inventariar. De contar o que tem. De fazer um inventário. E me parece que o profeta está sugerindo a essa mulher um inventário não da morte do marido, mas um inventário da vida dela. Olha qual é a pergunta do profeta. O que te hei de fazer? Diz-me-se o que tem em tua casa. Me parece interessante o que o profeta está falando. Porque geralmente, via de regra, senso comum, quando nós estamos diante de uma pessoa experimentando a escassez, nós não perguntamos o que ela tem, nós perguntamos o que lhe falta. Se a pessoa está em escassez, você não chega perguntando, me diga o que você tem. Você chega perguntando, me diga o que você precisa. Me diga o que você não tem. Me diga qual é a sua ausência. Mas o profeta, de um modo perfeito e espiritualmente peculiar, apesar da indignidade daquela mulher, sob o ponto de vista material, ele não pergunta, o que a senhora não tem? O que a senhora precisa? Ele pergunta, o que a senhora tem? Porque a nós que atuamos ministerialmente, geralmente, nós passamos para Deus a lista do que não temos. Ah, o trabalho lá não avança porque nós não temos. Microfone, internet, recurso. Ah não, mas o trabalho ali não avança porque nós não temos. Pessoas, líderes e tal, e lá vai. Me parece que o chamado do profeta é o inverso. É fazer um inventário da vida, daquilo, na perspectiva do que temos. E não choramingar o que não temos, mas dizer para nós e para Deus o que temos. E essa mulher responde de duas respostas. Ela dá duas respostas, que na transliteração, até chegar no nosso texto, são praticamente uma coisa só. Mas a vírgula que aparece já na língua portuguesa, nos dá conta de explicar que ela responde a pergunta do profeta com duas sentenças. Primeira sentença, a tua serva não tem nada em casa. Vírgula, isto é, um espaço de tempo. Uma segunda assertiva, ela lembra. Ah, eu tenho uma botija de azeite. Ela dá duas respostas sequenciais e corretiva uma da outra. A primeira resposta é, a tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela lembra, eu tenho uma botija de azeite. Ela começa a fazer um inventário da vida. E a primeira resposta que essa mulher dá, é fruto de algo que eu pessoalmente luto contra todos os dias. Chama-se precipitação. A precipitação é a mãe de muitos males. Se não vejamos, ela diz, a tua serva não tem nada em casa. Depois ela lembra, opa, eu tenho? Agora responda comigo. Ela já teve os filhos levados como escravos ou estão para ser? Então ela tem duas, ela tem uma botija de azeite e ela tem dois filhos em casa. Ah, ela não está debaixo de uma palafita. Ela tem casa, não é? Não é debaixo de uma ponte, não é num viaduto, não é numa escola. Ela tem casa. Então ela diz, eu não tenho nada. Mas na verdade ela tem uma botija de azeite. Ela tem dois filhos e ela tem uma casa. E o sucessor do profeta Elias, que poderia estar em qualquer ambiente geográfico daquele tempo, está, acredito eu, em virtude da fidelidade do falecido, diante daquela mulher. Que inicialmente diz, eu não tenho nada. Mas na verdade tem uma botija de azeite, dois filhos, uma casa e acesso a um profeta poderoso. Faça um inventário da vida. E você vai perceber, que não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda. E não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. Não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda. E não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. Sabe por que que essa mulher diz, a tua serva não tem nada em casa? Porque ela se precipita na resposta. E a precipitação é a mãe de muitos males. Eu gosto no final da narrativa de João, quando ele coloca a luz sobre a cena de Maria Madalena, diante do sepulcro vazio, ela olha para aquele sepulcro e ela fala assim, é, roubaram o corpo. O sepulcro estava no jardim, túmulo familiar de um aristocrata, o José de Arimateia. Quando ela olha para o jardim, ela vê um homem ao longe, ela diz, é um jardineiro. Aí ela se aproxima daquele homem e ela diz, jardineiro, você precisa dar conta desse corpo, o corpo estava ali ontem. Olha o que os olhos embaçados pelas lágrimas e pela precipitação fazem com a gente. Roubaram o corpo, é um jardineiro. E o jardineiro tem que dar conta do defunto ou do ex-difunto. Até que ela se aproxima e Jesus pronuncia o nome Maria. Naquele momento ela deve ter se lembrado daquela voz que expelira dela os demônios e ela diz, mestre. Os seus olhos estão embaçados pelas lágrimas, pela precipitação. Mas parece que os seus ouvidos ainda se lembram da voz do Salvador. Em O Silêncio de Adão, o autor diz, na escuridão dos olhos a gente nada vê. Mas tudo ouve. Larry Crabb. Ela não está vendo nada. Seus olhos estão embaçados pelas lágrimas, pela precipitação. Mas ela identificou a voz do mestre. Faça um inventário da vida. E nós vamos perceber que nós perdemos muito tempo reclamando pelo que não temos. Ao invés de celebrar o que temos. E a partir do que temos, apresentar para Deus. De modo que Ele faça coisas extraordinárias. Em Atos d'Orcas tinha tesoura e linha e agulha. É com o que nós temos nas mãos. Que Deus, com o seu poder que potencializa, pode fazer. Atos 19 e 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus faz. Ele é a fonte criadora. Ele é a fonte criativa. Ele é a fonte do poder. Mas Ele usa as nossas mãos. Não as mãos que teremos. As mãos que temos. A maioria de nós que trabalhamos ministerialmente, erramos na pergunta que fazemos. Eu vivo ouvindo perguntas do tipo, o que a gente faz para a igreja crescer? O que a gente faz para prosperar no ministério? Pergunta errada. O crescimento da igreja é a regra. A pergunta é, o que é que eu estou fazendo que não cresce? O que é que eu estou fazendo que não prospero? O que é que eu estou fazendo que parece que a fonte da provisão está fechada para mim? Porque nós temos a palavra mais poderosa do mundo. O Espírito mais poderoso do mundo. As promessas imutáveis do universo. A pergunta não é como a gente avança. A pergunta é porquê que a gente não avança. Faça o inventário da vida. Você vai perceber que tem muita coisa. Terceiro princípio, verso 3. Faça conexões relacionais. Faça conexões relacionais. Agora o profeta olha para aquela mulher e diz assim. Você vai até os teus vizinhos. E pega emprestadas vasilhas. Vasilhas, vazias e não poucas. Eu não sei se você já parou para pensar no seguinte sentido. Primeiro deles. Quanto mais vasilha ela pegasse, maior seria a dimensão do milagre. Muitas vasilhas, muito milagre. Pouca vasilha, pouco milagre. Segundo. A obtenção de vasilhas depende do relacionamento prévio dessa mulher com os vizinhos. Imagina se há uma vizinha chata, fofoqueira, claudicante, reticente. Eu estou gastando meu português todo aqui para qualificar essa vizinha. Imagina se é aquele tipo de gente indigesta, antissocial. Bateria na primeira porta. Vizinha é o seguinte, eu preciso de uma vasilha emprestada. Para você não tem vasilha aqui não. A senhora nem me olha no olho. A senhora passa por mim e finge que não me vê. Aí bateria na segunda porta. Eu preciso de uma vasilha para realizar um milagre. Não tem vasilha para a senhora aqui não. A senhora nega até copo d'água para a gente. A senhora xinga os meninos da gente. Não pode uma bola bater no seu portão que a senhora já sai com um demônio no corpo. Não tem como de jeito nenhum te dar uma vasilha. A senhora não dá bom dia, a senhora não dá boa tarde, a senhora não dá boa noite. Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque era uma boa vizinha. Conexões relacionais. Quem estuda recursos humanos sabe. O melhor currículo te garante a porta de entrada no emprego. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. Aquele currículo de dez páginas te garante entrar na firma. A forma como você se conecta, se relaciona, te coloca para fora. Max Geringer sintetiza da seguinte forma. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Sabe por que essa mulher consegue muitas vasilhas? Ela era uma vizinha extraordinária. Toda porta que ela bateu, eu preciso de vasilha. A vasilha podia ser tapaué, o que fosse. É sua. É sua. É sua. É sua, vasilha. Você é minha vizinha. Faça conexões relacionais. José, na sua prisão, poderia ter destratado aquele homem na cela. Mas ele diz, não, vou resolver isso aí. Mas lembra de mim depois? Conexões. O caminho da provisão ministerial envolve... Como é que eu posso dizer isso da forma mais simples? Ser gente boa. Ser gente boa faz parte da lógica da provisão divina. Se não, não vai ser. Quantos compreendem o que eu digo? Faça conexões relacionais. Seja gentil. Esses dias aconteceu um fenômeno engraçado lá na igreja. Está sendo gravado, não é? Está sendo gravado? Esses dias não aconteceu nada. Esses dias não aconteceu nada. Foi um dia comum. Numa pacata cidade comum. Chegou uma irmã para a nossa igreja. Que ela, da tradição dela, ela aprendeu a cumprimentar as pessoas dizendo assim. A paz do Senhor. O pessoal de linha mais histórica, costuma dizer graça e paz. O pessoal dessa linha mais, mais, costuma dizer a paz do Senhor. Nós lá somos batistas. E o nosso costume sempre foi dizer assim. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E aí chegou essa irmã dizendo a paz do Senhor. E aí um determinado sujeito me procurou e falou. Pastor, o senhor não acredita. Deus me levantou como guardião da doutrina dessa igreja. Eu falei, roubou meu lugar. Que até onde eu sei, o pastor é o guardião da doutrina de uma igreja. Me roubou, perdi. Aí ele falou. O senhor não acredita no que aconteceu, pastor? Eu falei, pois fale, irmão. Chegou lá no nosso grupo, a irmã veio de não sei de onde. E chegou dando a paz do Senhor. O senhor acredita, pastor? Eu falei, gente, é. Mas eu a repreendi. Eu disse que aqui a gente se cumprimenta com bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos, pastor não tem o direito de se irar. Eu mirei. Eu falei, não é possível. Eu prego aqui todo domingo. Da domingo eu não falo de estar nessa igreja. Eles não estão entendendo nada do evangelho de Jesus, pelo amor de Deus. Eu cometi um grande erro. A gente nunca deve subir ao púlpito com alguma coisa carregando no coração para despejar no povo. Aquele dia eu fiquei nervoso. Eu falei, meus irmãos, a partir de hoje é o seguinte. Existe um negócio chamado urbanidade. Um negócio chamado educação. Um negócio chamado brilho. Você tem que ser educado com as pessoas. A pessoa falou graça e paz. O senhor diga graça e paz. A pessoa falou paz do Senhor. O que custa? Eu falo bom dia. Você fala bom dia. Meus irmãos, sejamos gentis. Pois bem. Tempos depois teve uma reunião. E eu fui batendo na mesma tecla. Eu falei, meus irmãos, a partir de hoje nessa igreja é o seguinte. Não temos o direito de se tratar ninguém. Tudo que está dentro da Bíblia, a gente vai. Então é o seguinte. A pessoa falou paz do Senhor. Você responde paz do Senhor. A pessoa falou graça e paz. Você responde graça e paz. Bom dia, você só não pode ser mal educado. Aí sempre tem um endemoniado na reunião. Fala assim, pastor. Mas e se a pessoa chegar dizendo saravá? Eu digo, disse a paz do Senhor e está repreendido. Você pode dizer, está repreendido e a paz do Senhor. Se vier um saravá. Não pode. Aí não vale. Tem sempre um endemoniado para bagunçar a instrução pastoral. É uma questão de humanidade. De gentileza. O caminho da provisão passa por ser gentil com as pessoas. Que Deus faça conexões relacionais nessa tarde. Que gente que são de estados diferentes, de cidades diferentes, de realidades diferentes. Mas que se unem aqui no nome de Jesus, possam se conectar e servir de suporte um ao outro. De investimento um ao outro. De provisão na vida do outro. Há um quarto princípio, versículo 4. Faça restrições. Faça restrições. Agora o profeta diz, então, vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Grife essa expressão. Fecha a porta. Até o versículo 3, o milagre dependia da relação daquela mulher porta para fora. Isto é, a relação com seus vizinhos. No verso 4 em diante, o milagre depende da relação daquela mulher porta de casa para dentro. Até o verso 3, porta de casa para fora. A partir do verso 4, porta de casa para dentro. Entra e fecha a porta. Isto é, faça restrições. E aqui me permita-me deter em um ponto. Permita-me. Nós precisamos fazer restrições. É necessário fechar a porta da nossa casa para algumas coisas. Fecha a porta da sua casa para o lixo de algumas emissoras de TV. Fecha a porta da sua casa para o liberalismo. Fecha a porta da sua casa para as ideologias do inferno. Fecha a porta da sua casa para tudo o que é contrário aos valores imutáveis do reino. O caminho da provisão não é feito apenas de portas abertas. O caminho da provisão também é feito a portas fechadas. Fecha a porta. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta. Agora, falarás com teu pai. E você em secreto, falando com teu pai que vem em secreto. Ele te recompensará. A gente gasta tanto tempo pedindo porta aberta. Que às vezes nós nos esquecemos da bênção que é ter algumas portas fechadas. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Faça a restrição. Esses dias eu estava dizendo lá na igreja que a frase Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. É uma afronta contra Deus. E eu provo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é eterno, portanto, acima do tempo. É eterno, portanto, o Criador dos tempos e das eras. Quando eu digo, eu não tenho tempo. Eu estou dizendo, ainda que nas entrelinhas. Que o Criador do tempo não fez o trabalho dele direito. Que para eu exercer com plenitude todas as coisas que ele quer que eu exerça. Ele errou na conta. O meu dia tinha que ter 28 horas e não 24. A frase Eu não tenho tempo É uma tentativa de camuflar A nossa falta de prioridades. A frase Eu não tenho tempo Deve ser substituída pela frase Eu não tenho prioridades definidas. O sujeito fala assim Eu não tenho tempo para a minha família. Diga, a minha família não é a minha prioridade. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, diga, ler a Bíblia não é a minha prioridade. Eu não tenho tempo para ficar orando Igual esse pessoal dos avivamentos do passado. Aquele tempo era diferente do tempo de hoje. Não, digo, orar não é a minha prioridade. Tempo para cuidar da saúde eu não tenho não. Diga, cuidar da saúde não é a minha prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. E se nós não fizermos as restrições necessárias Como bons mordomos do tempo que Deus nos tem dado Nós não veremos a provisão. Nós não veremos o avivamento. Você percebe nos versos 4 e 5 Que porta de casa para dentro Há um trabalho em equipe Estes lhe chegavam as vasilhas E elas enchiam Numa família, numa igreja, num departamento Quando tem um trabalhando demais É porque tem vários trabalhando de menos Estes chegavam as vasilhas E elas enchiam O que nos leva ao último princípio Versículo 7 Só fazer um resumo Estou encerrando Versículo 1 Faça investimentos espirituais Versículo 2 Faça um inventário da vida Versículo 3 Faça conexões relacionais Versículo 4 Faça restrições Versículo 5 e 6 Você pode chamar de Trabalho em equipe Mas aí ficou muito coach Eu não gosto desse negócio não Tira o trabalho em equipe Fica só até o 4 Agora a gente vai para o verso 7 Último verso Último princípio Eu quero chamar de Viva o milagre da provisão Que nós podemos chamar nessa tarde De viva o avivamento Viva o transbordado azeite Com todo o respeito Viva o milagre da provisão Cheias as vasilhas Diz o verso 6 Ela chama um dos seus filhos E diz Traze mais uma E o filhinho responde Não há mais nenhuma vasilha E o azeite parou Perceba que o azeite só para Quando acabam as vasilhas Num grande avivamento A gente vai apresentando Vasilha para Deus Ele vai enchendo De modo que ele só para De derramar Quando não tem mais vasilha Para encher Então cada dia Do nosso ministério A gente tem que mostrar Um prato novo Para o Senhor Porque aí ele vai enchendo Pois bem Chegamos ao verso 7 Algumas coisas são Importantíssimas aqui A primeira delas É que tudo na Bíblia De Gênesis a Apocalipse Apontam para o Senhor Jesus Tudo E o verso 7 Aponta de uma forma Muito linda Para o Senhor Jesus Porque quando O profeta diz Para aquela mulher Vai e vende o azeite Paga a tua dívida Sabe o que ele está dizendo? Isso aí Eu estou redimindo O seu passado Paga a tua dívida E Vai sobrar ainda azeite Viva do resto Sabe o que ele está dizendo? Eu estou garantindo O seu futuro E eu queria que você Se voltasse comigo A cena do Gólgata A cena do Monte Caveira O Senhor Jesus Cristo Humilhado Cuspido Traspassado No seu lado Ferido Na sua hombridade Machucado Exposto E quando Cristo O homem O sacrifício perfeito Repetindo aquilo Que para nós hoje É o Salmo 22 1 Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Quando ele sente O peso do nosso pecado Sobre ele E ele entrega O seu espírito ao Pai Ah meus irmãos Começa uma grande festa Das trevas Você sabe disso É como se as trevas Na grande escuridão Que se transformou o mundo Humilhasse todos os discípulos De Jesus Dizendo Nós vencemos Ele está morto Nós vencemos O filho unigênito de Deus Foi humilhado E morto Nós vencemos Nós vencemos Nós vencemos Mas a grande Boa notícia É que a festa Das trevas Acaba no terceiro dia Porque o Senhor Jesus Cristo Sai triunfante Daquele túmulo Para nunca mais Voltar para dentro dele Ele acaba Com a festa Das trevas Ele coloca Toda a autoridade Do diabo Debaixo dos seus pés E ele sai dali Realmente vivo Para nunca mais Morrer de novo E naquela cruz Naquele sacrifício Perfeito Ele está pagando A nossa dívida E garantindo O nosso futuro A cruz É um sinal divino De provisão Eu estou redimindo O seu passado E eu estou garantindo O seu futuro Louvado seja Ao nome do Senhor Agora o profeta Olha para aquela mulher E diz Vende o azeite Redime o seu passado E tenha garantia Para o seu futuro O seu marido Pode não ter deixado Dinheiro debaixo Do colchão Mas deixou Marcas de joelho No chão Ele temia De fato Ao Senhor Permitam-me Uma última Ponderação Eu discordo Com a forma Que esse milagre É apresentado Ao longo da história A maioria Dos editores Colocam Epígrafes Títulos Que ao meu ver Não sintetizam O real mérito Desse milagre A maioria Dos editores E aqui nós estamos Num grupo De uma conferência Na qual nós podemos Afirmar isso Sem qualquer constrangimento Os títulos Não são inspirados Inspirada É toda A escritura sagrada Toda a escritura Sagrada É inspirada Ela é a palavra De Deus Inerrante Como diria um pastor De antigamente Mais atual Do que o jornal De amanhã Perfeita Agora Ela não caiu do céu Dividida em capítulos E versículos Os capítulos São divididos No século XII Os versículos Nas dimensões Do século XVI E aí Alguns homens São editores E vão botando Os nomes Dos milagres Ou quando vão escrever Sobre esses milagres E a maioria Dos títulos Que se apresentam É O milagre Da multiplicação Do azeite Eliseu Multiplica O azeite Da viúva O milagre Da multiplicação O azeite É multiplicado Eu acho Que isso tudo Não pega O principal Do milagre Porque Deus Não faz milagre Em coisa Deus faz milagre Em gente Deus não morreu Por vasilhas Ou por botijas De azeite Deus morreu Por gente Cristo Morreu por gente Jesus Sacrifício Perfeito Da parte De Deus O Pai Esse sacrifício Foi por causa De gente Não de coisa Correto ou não? Então para mim O nome desse milagre Ou a forma Como esse milagre Historicamente Deveria ser conhecido É O milagre Da mãe Com os dois filhos Em casa O milagre Dos meninos Que não viraram Escravos O milagre Dos filhos Que não estão Aprisionados Pelos credores O milagre Da família unida O milagre Das mães Da mãe Com os filhos Em casa Sabe por quê? Pergunte para qualquer Mãe do mundo Mãe com todas as letras A senhora quer Uma cobertura Duplex De frente para a praia Ou a garantia Da libertação Do teu filho Das drogas Ela dirá Eu moro Numa palafita Liberta o meu garoto Pergunta para qualquer Mãe do mundo A senhora quer Uma tonelada De ouro Ou a senhora Quer o seu filho Rendido aos pés De Jesus Ela dirá Eu posso morrer Sem um centavo Mas coloco Os meus filhos Na presença De Jesus O azeite A botija A vasilha Pretextos Para o grande milagre Agora aquela mãe Pode dormir Com a certeza De que credor algum Vai levar Os filhos dela De casa Deixa eu dizer uma coisa Para você Que é pai e mãe Eu ainda não sou Mas fui o primeiro A quem o Senhor Chamou na minha casa Batizei o meu pai Uma semana antes De ele falecer A minha avó Depois dos setenta e quatro Minha mãe entregou-se A Cristo Depois dos quarenta Na minha realidade Familiar Eu fui o primeiro A quem o Senhor Chamou Então eu sei O que é crescer Num lá Sem os valores Do Cristo Mas eu quero dizer Uma coisa para você Qual é a certeza Para o senhor Que é pai Para a senhora Que é mãe Que o senhor E a senhora Podem dormir A noite Com a convicção De que Amanhã Satanás Não vai aprisionar O seu filho Que amanhã Ele não vai ser Uma apóstata Da fé Uma vergonha Para o evangelho Qual é a certeza Por que no versículo Primeiro Desse texto Essa mulher Dá o testemunho De que o credor Está à porta E não se enganem O credor Continua A porta Para tragar Os filhos Da igreja Eu não sei Se você já reparou Como as crianças No novo testamento Sofriam ataques Espirituais Em Marcos Capítulo 7 A filha Da mulher Canané Ou da mulher Sirofenícia Endemoniada Era uma menina Aos pés Do monte Da transfiguração Aquele Jovem rapaz Era um menino Qual é a certeza Que o senhor E a senhora Tem de dormir E dizer Amanhã Eu posso continuar Afirmando Eu e a minha casa Servimos ao senhor Só tem um jeito Irmãos Clamar a Deus Por um grande Avivamento Nas novas gerações E nutrir A firme convicção De que pelo poder E a autoridade Do sangue Do cordeiro O diabo Não vai tocar Nos filhos Desta igreja Pelo poder E pela autoridade Do sangue De Jesus Nós dormiremos Com a segurança De que amanhã Poderemos Continuar A afirmar Eu e a minha casa Servimos Ao senhor Um avivamento Para as novas gerações É um banho De convicção É uma verdadeira Experiência De segurança Espiritual De que nós Estamos comprometidos Da cabeça Aos pés Com toda A nossa força A derramar Toda lágrima E a fazer Todo investimento Espiritual Possível Para que os pais Na igreja De Jesus Possam dizer A nossa dívida Está paga E o nosso futuro Está garantido Ninguém Tira os nossos Meninos Da presença Do senhor Talvez seja esse O mais alto Símbolo De um avivamento Das novas gerações A convicção Que Deus Pode nutrir No nosso coração De uma Autoridade Espiritual Não por conta Dos nossos méritos Mas por conta Do sangue Que foi derramado Por nós E do Espírito Santo Que foi derramado Sobre toda a carne Nós Cheios Do Espírito Dizendo Nas nossas Crianças Nos nossos Adolescentes Nos nossos Jovens Nos nossos Filhos Ninguém Toca Credor Nenhum Leva São nossos Concluo Em Juízes Capítulo 11 Quando nós Estudamos A história De Jefeté Quando ele Manda Um mensageiro Para o rei Do povo inimigo Ele diz assim Aquilo que Queemos O Deus De vocês Dá A vocês Vocês Não consideram Como possessão Não é de vocês Também nós Não Abriremos Mão Daquilo Que Deus Nos deu Não abra Mão Clame De dia E de noite Chore Não abra Mão Se o seu filho Está distante Do Senhor Não Abra Mão Existe um Caminho Da provisão Divina Para que ele Volte Louvado Seja o nome Do Senhor Existe um Caminho Da provisão Divina Para que as Novas gerações Sejam Avivadas Convertidos Por Jesus Selados Pelo Espírito Santo E jamais Serão Presas Do credor Das nossas Almas Que Deus Nos ajude Que Deus Tenha misericórdia De nós Que Deus Levante o rosto Dele Sobre nós Que Deus Nos ajude A fazer Investimentos Espirituais E que Deus Não nos Permita Descansar Enquanto Não Vermos As novas gerações Aos pés Do Salvador Senhor Essa é a Tua Palavra Só o Senhor Conhece O alcance Da Tua Palavra Em cada Coração As pessoas Que estão Aqui Neste Templo Aquelas Que estão Em casa Acompanhando Talvez Mães Que chorem Os seus Filhos distantes Ah Senhor Mostra o caminho Da provisão Para nós Se há Obreiros Aqui nessa tarde Precisando Experimentar O caminho Da provisão Rogamos Sopra Sobre nós Se há Paz E mães Precisando Experimentar O caminho Da provisão Sopra Sobre nós Manda Provisão Sobre nós Para que Possamos Desfrutar De um Grande Avivamento Ah Senhor O trabalho Do pregador Se encerra Mas o trabalho Do teu Santo Espírito Está Só começando E eu sei Que neste Ambiente O Senhor Já preparou Algo Impactante Eu sei Que o Senhor Está aqui Antes da Palavra Sair A nossa Boca O Senhor Já conhece O Senhor Nos viu Substância Informe Se tomarmos As asas Da alva Ali o Senhor Está Se fizermos Do mais Profundo Do abismo A nossa Cama Ali o Senhor Está Não dá Para fugir Do Senhor Nessa tarde Senhor Permita Nos experimentar O caminho Da provisão Em nome De Jesus Fica Com seus olhos Fechados Mais alguns Instantes Se você Se sentir Confortável Para isso Tudo Que Deus Faz É novo O prato É novo Eu não Queria Fazer Uma repetição De momento Não 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 Deus Sabe Mas diante Daquilo Que nós Tratamos Nessa Tarde Se Alguém Obreiro Num Ministério Missionário Pai Mãe Que Quer rogar A Deus Que Descortine Que faça Abrir Diante De nós Nessa Tarde O caminho Da provisão Vem se Ajoelhar Comigo Aqui A frente É só Uma Chamada Se ninguém Vier Tá Tudo Bem Mas se Você Precisa Desse Caminho De provisão Na sua Casa No seu Ministério Vem cá Se ajoelhar Não tem Nada Místico Não Irmão É só Chegar Bem Coladinho Aqui O máximo De pessoas Poder Vir Quem quiser Deus Fez um altar No nosso Coração E se Você Quer Comigo Orar Ajoelhado Diante Do Senhor Senhor Eu te faço Esse convite Nessa hora E você pode Abrir os seus lábios E clamar Pela provisão Divina É tempo De avivamento E avivamento Tem joelho No chão Fogo No coração E lágrima Nos olhos Abra sua boca E peça A provisão Divina Sobre você Senhor Manda provisão Para o meu Ministério Senhor Manda provisão Para a minha Casa Senhor O credor Está à porta Para levar Os meus Filhos Senhor O credor Está à porta Para levar Os adolescentes Lá da igreja Senhor O credor Está na porta Do berçário Neutraliza As obras Do inferno Senhor Me ajuda A fazer Investimentos Espirituais Um inventário Da minha vida Coloca a gente Boa Como parceiro Do reino Nos aponta As restrições Que nós Precisamos fazer Abra sua boca E diga Senhor Santo 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 é o teu nome Santo 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 É o teu nome As nossas lágrimas O Senhor Recolhe No teu Odre Santo O Senhor Conhece Cada nome O Senhor Conhece Cada filho Cada neto Essa mãe Que chora Um filho Aprisionado O Senhor Conhece Esse avô Que chora Um neto Distante O Senhor Conhece Esse pastor Que teve Problema Com a liderança Da juventude O Senhor Conhece Esse obreiro Que busca Um jeito De trazer De trazer Adolescente O Senhor Conhece Só para Espírito Santo O Senhor Que já habita Dentro de nós Porque nos Selou Na nossa Salvação Encha Nos De ti Encha Nos De ti Encha Nos De ti Fala Isso Para ele Eu queria Te dar Alguns Instantes Dessa Oportunidade De quebrantamento Em oração Em seguida Nós vamos Orar Deus Será Que nessa Tarde Você tem Motivos Para nessa Busca Por avivamento Declarar O que ele É Santo 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 Digno Justo Poderoso Deus De toda Provisão Fonte De água Viva Fonte Inesgotável De recursos Pai querido Nós estamos Diante do Senhor Nessa Tarde E só O Senhor Sabe A história Debaixo De cada Joelho Aqui O Senhor Conhece Os nomes Que estão No nosso Coração Nessa Hora O Senhor Conhece As nossas Deficiências O Senhor Conhece As indignidades Que nos Atordou O Senhor Conhece Os nossos Medos O Senhor Conhece Os nossos Traumas Mas nessa Hora Nós nos Ajoelhamos Diante Do Todo Poderoso Diante Do Deus Que pelo Ato Da sua Vontade Criou Todas as Coisas Nele Tudo Subsiste Nós Oramos No nome Daquele Que era Que é E que Há de Vir No nome Que quando Pronunciado A mudança Nome Diante Do qual Dobra-se Todo O joelho No céu Na terra E debaixo Da terra Nome Que tem Toda Autoridade E nós Estamos Ajoelhados Diante Da tua Presença Clamando Provisão Sobre as Nossas Vidas Provisão Espiritual Senhor Mas também Provisão Material Ajuda Nos A valorizar O que Temos E Alarga As Nossas Tendas Manda Recursos Sobre Nós O senhor Conhece A Realidade Da Nossa Dispensa O senhor Conhece A Realidade Da Dispensa De Cada Um Aqui Nós Clamamos Ao Jeová Gireu Deus De Toda Provisão Manda Provisão Sobre Nós Senhor Faz A Nossa Vasilha Transbordar Com Azeite Santo Obrigado Pela Redenção Do Nosso Passado E Pela Garantia Eterna Do Nosso Futuro Em Uma Só Voz Pai Unânimes Em Concordância E Em Fé Salva As Novas Gerações Salva As Novas Gerações Desperta As Novas Gerações Aviva As Novas Gerações Traz De Volta As Novas Gerações Levanta As Novas Gerações Promova Um Avivamento Pelo Poder Do Nome De Jesus Há Poder Nesse Sangue Há Prodígios Nesse Sangue Há Vitória Nesse Sangue Há Nova Vida Nesse Sangue Há Restauração Nesse Sangue Há Libertação Nesse Sangue Há Salvação Nesse Sangue E há Avivamento Nesse Sangue E nós Cremos Que as Orações Feitas Aqui E Agora Estão Chegando Diante Do Senhor E é Com esperança Que Em Te Confiamos Porque Dele Por Ele E Para Ele São Todas As Coisas Glória Pois A Ele Eternamente Amém 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 C E Obrigado.